E no vídeo de hoje galera vou estar ensinando aqui para vocês a estarem localizando aí a lixeira do seu S-File Explorer aí para você estar liberando mais memória, mais espaço aí no seu celular Ou seja, quando você apaga um arquivo aí ou algum conteúdo do seu celular aí que está na memória interna do seu celular Ele não apaga completamente de vez, se você não saber disso você vai estar sabendo agora Ou seja, quando você clica em excluir, ele só faz mover para a lixeira aqui se você usa o gerenciador de arquivo S-File Explorer Tanto esse preto aqui como esse azul, é a mesma coisa que eu vou estar ensinando aqui O que eu vou ensinar não vai servir por dois aqui, porque os dois são S-File Explorer Então bora para o vídeo, mas antes se você não me conhece, caiu aqui de paraquedas, seu idiota no YouTube Se esse vídeo te ajudar já deixa o like, compartilha o vídeo com seus amigos, tamo junto, bora lá Então vou abrir aqui o S-File Explorer Inclusive já tem vários vídeos aí no canal ensinando vários truques aí para você estar liberando espaço na memória do seu celular Android aí E outro vídeo que é para você estar localizando a lixeira de qualquer celular, seja celular Samsung, Xiaomi ou Motorola aí Para você estar esvaziando completamente ou então desativando Se você ainda não assistiu, assiste aí que vai ter um card e tem um link na descrição aí para você estar assistindo Então vamos lá, eu criei uma pasta teste aqui com o nome teste Vou clicar aqui nela, vou criar aqui mais uma pasta aqui só para servir de teste novamente Vou colocar aqui o nome da pasta, se inscreve, se inscreve, que é para você estar se inscrevendo aí Pronto, deu a mensagem aqui embaixo, criei uma pasta, se inscreve Agora preste bem atenção nisso aqui, se eu clicar aqui nela, selecionei a imagem A imagem não é uma pasta, como vocês estão vendo aqui, está selecionada Isso eu vi bem aqui nesse ícone aqui, que é excluir, onde está essa lixeira aqui do meio Vou apertar lá e excluir, agora preste muita atenção agora o que vai acontecer Está dizendo aqui já aqui em cima, você quer mover para reciclagem, ou seja, vai excluir Você pensa que excluiu, mas não vai excluir, vai só mover para lixeira aí Vou dar um ok aqui E aqui embaixo já está dizendo, colocaram o ficheiro na reciclagem Vou fazer mais uma aqui, para você ver aqui Se você não conseguiu ler, vai ler agora Pasta like, eu vou selecionar e excluir E preste atenção no que vai aparecer aqui embaixo escrito Vamos excluir, excluir, pronto O ficheiro foi removido para reciclagem com sucesso Ou seja, aí você pensa que excluiu, né E quando acaba, não, isso só fez mover para lixeira do seu waspilexplore Ou seja, isso só faz ocupar o espaço Se você não quiser recuperar esse arquivo no futuro Você vem bem aqui, nesses três pontinhos, bem aqui Que é para apagar por completo aqui Vocês clicam agora bem aqui em ferramenta E vem bem aqui, nesse ícone aqui, reciclagem Esse nome é reciclagem, vocês clicam lá E isso aqui é a lixeira do waspilexplore aqui Tudo em esses arquivos aqui é que eu apaguei do meu celular Esses aplicativos aqui, como vocês estão vendo Eu tenho três aplicativos do mesmo PixArt aqui Para que eu vou querer tanto PixArt? Eu só fiz apagar E a pasta aqui que nós criamos Pasta like e a pasta se inscreve aqui Como vocês vão ver, está vazia aqui que nós criamos lá Ou seja, está tudo na reciclagem aqui Nós seleciona tudo Nós segura aqui para selecionar um E dá um clique aqui, ó Não, nesse aqui, na verdade, selecionar todos Você clica lá, selecionou todos Está vendo aqui que até aparece aqui em cima Aqui em cima, 21 arquivos selecionados E uma vez que eu fui, quando eu fui descobrir isso Vocês não imaginam, eu estava sofrendo tanto O meu celular é um A50, né? Samsung A50 de 128GB Mas eu estava achando que eu estava sofrendo tanto Mas que eu acho que eu apago, apago o arquivo E não some as coisas do meu celular Não libera espaço Quando eu fui ver aqui nessa lixeira do S-File Explorer Que eu utilizo mais o S-File aqui Por padrão aqui no meu celular Já vem com o gerenciador de arquivo do Samsung Mas eu gosto mais do S-File Explorer Mas vocês acreditam que eu tinha 18GB aqui Só na lixeira Quando eu apaguei, pode me pensar que é mentira Mas foi verdade mesmo, tinha 18GB Ou seja, meu celular estava atingindo 128GB Já quando eu apaguei Já liberou 18GB a mais aí para mim E aqui nós vamos selecionar tudo aqui, né? E vamos clicar bem aqui nesse ícone abaixo Vou apagar, ó Vou clicar aqui em apagar E está vindo aqui, ó Tamanho aqui, ó 666MB aqui Que nós vamos estar apagando E vai estar liberando espaço na memória do seu celular Isso aqui vocês apagam Se você tiver certeza que você não quiser recuperar mais esses arquivos no futuro Como eu não quero recuperar mais nada disso no futuro Vou clicar aqui e apagar para sempre E agora sim vai estar apagando para sempre aqui, ó Apaguinho, eliminado o ficheiro com sucesso E está aí, ó Esse é o vídeo para você estar apagando e esvaziando a lixeira do S-File Explorer Inclusive se você não quiser com a lixeira do seu S-File Explorer Fique ativado Você vem aqui em configuração E procura bem aqui em reciclagem Cadê aqui? Bora aqui para baixo Está aqui, ó Reciclagem Fica embaixo aqui de app, ó De ferramenta, definição E você clica bem aqui Reciclagem Por padrão já vem ativo No S-File Explorer aqui Mas também a lixeira é ruim porque Como se fosse você Se a sua mãe, sua irmã, sua namorada mexe no seu celular E você apaga uma cor que não queira para ninguém ver Aí vai para a lixeira e se a pessoa souber Ela vai estar vendo seus arquivos lá na lixeira E aqui no pretinho é a mesma cor Como eu disse, só muda que é a versão Opa, é a versão paga aqui do S-File Explorer Mas a mesma coisa como vocês vão estar vendo aqui, ó Clicou aqui nos três pontinhos Vem aqui em ferramenta E está aqui, cadê? Reciclagem está aqui, ó Para ativar, já fica bem aqui agora Para ativar e desativar É a mesma coisa aí Então, esse é o vídeo de hoje, galera Assiste ao próximo vídeo aí De como esvaziar e desativar a lixeira do seu próprio celular E também um vídeo de truques aí Para você estar liberando espaço na memória desse celular Android aí Tamo junto, até a próxima Comente qualquer coisa aí E valeu!